Zé Canto PT veio pra ficar, veio com coragem pra mudar Depende de você pra tudo melhorar, essa estrela brilhar Zé Canto PT veio pra ficar, veio com coragem pra mudar Depende de você pra tudo melhorar, essa estrela brilhar Zé Canto PT, o amanhã é nosso, amanhã assim será Zé Canto PT, o caminho certo pra continuar Zé Canto PT, o amanhã é nosso, amanhã assim será Zé Canto PT, o caminho certo pra continuar Zé Canto PT, o amanhã é nosso, amanhã assim será É secar do PT, o caminho certo pra continuar Mais progresso, mais emprego, mais ação, trabalho duro Mais apoio pras cidades Um caminho mais seguro André governador é nosso encontro com o futuro Nossa gente já conhece o trabalho do André E com ele no governo quer mudar pra melhorar Com o André trabalho é tudo, ele nunca perde a fé Por isso meu voto é 15 Meu voto é sempre André Com o André trabalho é tudo, ele nunca perde a fé Por isso meu voto é 15 Meu voto é sempre André Meu voto é sempre André Em governo sério é Vote 15, vote André Mais amor, trabalho e fé Vote 15, vote no André Em governo sério é Vote 15, vote André Mais amor, trabalho e fé Vote 15, vote no André Só com André Só com André E com Timônio O nosso estado vai crescer Pois o progresso aqui tem nome Governo sério, trabalhando por você Em governo sério é Vote 15, vote André Mais amor, trabalho e fé Vote 15, vote no André Em governo sério é Vote 15, vote André Mais amor, trabalho e fé Vote 15, vote André Agora vai Reinaldo Quarenta e cinco Na cidade ou no campo Em todos os cantos Tamo junto Agora vai Agora vai Reinaldo Quarenta e cinco Pra mudar nosso estado Eu tô com o Reinaldo Tamo junto Quarenta e cinco Chegou pra limpar nosso estado Sabendo que a coisa tá feia Pra voltar esperança e pôr bandido na cadeia Mais saúde e segurança Mais saúde e segurança Emprego e educação É hora da mudança Chega de corrupção É juiz ou de longo É juiz ou de longo É juiz ou de longo É joiz ou de longo Este sim é ficha limpa Este sim é cabra bom É juiz ou de longo Com coragem e determinação Mais saúde e segurança Emprego e educação Ele ama nosso estado Nossa terra, nosso chão Vai lutar por nossa gente É doze no coração